Uma troca de saberes, experiência e conhecimento. Com esse objetivo, a Mostra de Educação Profissional Regional, a MEP, reúne estudantes de escolas estaduais e municipais ligadas a cursos técnicos. Então esse é um momento importante, onde os nossos alunos podem mostrar a produção da iniciação científica e tecnológica realizada em cada uma das nossas escolas. Bagé foi palco da oitava edição do evento na metade sul do estado. Participam dela estudantes de 15 escolas com 30 projetos. Um total de 120 estudantes. Só esta, de técnicos em contabilidade de Piratini, apresenta seis projetos de gestão de negócios. Para nós é um orgulho estarmos na cidade de Bagé. Trouxemos trabalhos diferentes, preocupados com o meio ambiente, gestão e negócios, todos do eixo tecnológico de gestão e negócios, e que qualquer pessoa pode implantar nas suas residências, como captação de energia solar, aproveitamento de água nas casas e vários outros. Os alunos mostram maneiras fáceis de economizar até 50% da energia ou da água de uma casa durante todo o mês. A média, para 50 anos, só 45% da população vai ter acesso à água potável. E ele é feito assim através do sistema de filtragem, com areia, brita. Começa com uma areia bem fininha em cima e ele vai filtrando a água. Ela vai ser, o que vai ser filtrada vai ser da cozinha, da água do chuveiro, da pia, do banheiro, da máquina de lavar, ela vai ser usada para, assim, em coisas que não é necessário usar água tratada, né? Como descarga. A cada descarga é 6 litros de água. E com a própria economia, em 2 anos e meio, tu paga o sistema. O meu projeto é sobre o aquecedor solar ecológico, né? Ele é bem fácil, assim, de fazer. É feito com garrafa PET, caixinha de leite. E tem um custo bem bom, assim, é bem barato mesmo para fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Ele aquece a água, da caixa d'água, né? Que desce para o chuveiro. Porque, assim, não precisa aquecer a água do chuveiro com energia elétrica. Então, já economiza mais ou menos 50% da água da energia de uma casa. E ainda teve dança com este grupo de estudantes da escola Justino Quintana de Bagé, que atraiu os olhares da plateia. Daqui saem três projetos que vão concorrer na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia. A mostra pode ser visitada ainda hoje até as 10h30 da noite.